Olá, eu sou a professora Isabel Alencar e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o filo dos artrópodes, um grupo de animais invertebrados fantástico que tem representantes de sucesso em ambientes aquáticos e terrestres e sem sombra de dúvidas todos nós convivemos com eles em algum momento da nossa vida, nas nossas rotinas. Quem nunca encontrou uma mosca dentro de casa? Ainda, alguns artrópodes podem ser usados na alimentação, alguns com uma aceitação um pouco maior dependendo da cultura e outros com uma aceitação um pouco menor, algumas pessoas inclusive podem, sem nunca ter experimentado, dizer que não gostariam. Como representante na nossa alimentação a gente pode citar os crustáceos, como por exemplo os camarões, que inclusive alguns de nós podem ter reação alérgica ao consumir e essa reação alérgica pode ser grave o suficiente para a pessoa precisar ser hospitalizada ou ainda levar à morte. As aranhas podem trazer um pouco de medo para algumas pessoas, porque algumas espécies realmente podem causar acidentes graves para a gente. No entanto, não saber reconhecer os grupos de aranha pode fazer com que a gente tenha medo de todas e nem todas causam acidentes. E ainda a gente pode falar desses animais cheios de pernas, chamados de centopéias, lacraias, que às vezes aparecem até nos nossos banheiros, porque vivem em ambientes úmidos, causando aí um pouco de aflição. Esses representantes são muito diferentes entre si, mas todos são representantes da biodiversidade de artrópoda, que sem sombra de dúvidas é enorme. Estima-se que 81,5% de todas as espécies de animais, sejam invertebrados ou vertebrados, conhecidos pela ciência, são de artrópodes. Então, sem sombra de dúvidas, o filo artrópoda é o filo que tem maior número de espécies conhecidas no nosso planeta nos dias de hoje. E provavelmente tem muitas outras a serem descobertas ainda. Precisamos de pessoas que investiguem, descobram esses animais e publiquem para a ciência. Interessante que todos eles têm um monte de perninha. Vocês conseguem observar? Essas perninhas, inclusive, têm articulações. Da onde deriva o nome do filo? Artrópoda, que literalmente significa articulação e pés, ou seja, pés articulados. É importante a gente fazer uma diferenciação aqui. Pés e patas são termos técnicos para a gente falar, por exemplo, das nossas mãos e dos nossos pés, tá certo? Que, tecnicamente, os artrópodes não apresentam. Então, quando a gente fala de pata ou pés para artrópodes, a gente não está usando o termo técnico correto. E o termo técnico correto seriam pernas, pernas articuladas, tá certo? Então, esse é um conhecimento interessante para a gente obter. Vamos falar, então, que os artrópodes têm muitas pernas articuladas, né? Mas não são só as pernas que são articuladas. Na verdade, todos os apêndices de artrópodes são articulados. E esse é um dos grandes motivos pelo qual o grupo tem sucesso gigantesco no planeta Terra. Para a gente retomar, fazer uma pequena revisão, a gente pode lembrar que o grupo artrópode, ele é irmão dos nematódios, porque eles são equidizozoários, são animais que apresentam exoesqueleto e que precisam, para crescer, passar por um processo de muda. Mas a gente não pode esquecer que, como animal, os artrópodes, eles compartilham uma história filogenética com os outros filos de animais. E aí, a gente precisa lembrar dessa imagem que representa o cladograma dos filos animais, no qual a gente pode recuperar um pouco da história dos artrópodes. Então, os artrópodes são animais, portanto, multicelulares, com desenvolvimento embrionário passando pela fase de mórula, blástula, também da fase de gástula, com diferenciação de tecidos. Eles apresentam três tecidos embrionários, a endoderme, a mesoderme, a ectoderme, e são animais de simetria bilateral primária, são bilaterais, ou seja, dividindo o corpo ao meio, a gente observa duas partes iguais e espelhadas. São animais protostômios, que apresentam o primeiro orifício originado no desenvolvimento embrionário, dando origem à boca do sistema digestório, e são animais com celoma verdadeiro, do tipo esquizocelomato, tá certo? Mas, além disso, os artrópodes, eles têm exoesqueleto quitinoso, que é um tipo de polissacarídeo estrutural, ou seja, quitina, é um grupo de açúcares, grupo das moléculas de açúcares, tá certo? Que não ocorre em nenhum outro grupo desses que aqui estão representados, tá certo? Como características exclusivas ainda a gente pode mencionar os apêndices articulados, que principalmente a gente observa nas pernas, né? E a metameria, que é a regionalização do corpo, né? Esses animais, eles apresentam uma segmentação com regionalização do corpo. Vamos falar um pouquinho sobre essas características que são responsáveis pelo sucesso dos artrópodes no nosso planeta. Essa regionalização do corpo pode também vir associada a uma especialização corpórea, e, por isso, a metameria nos artrópodes é chamada de tagmatização, porque eles apresentam tagmas, regiões especializadas do corpo. Então, nessa imagem a gente pode ver, por exemplo, um jovem, né, de um artrópode, que tem esse formato larval, e um adulto. E aí a gente pode observar a segmentação do corpo, representada por esses anéis. E a gente pode observar que existem cores. Então, uma primeira região com segmentos na larva em rosa, vão gerar a estrutura que a gente chama de cabeça no adulto. Os segmentos coloridos em amarelo vão gerar o segmento que a gente chama de tórax, que é a região do corpo especializada na locomoção dos artrópodes. Então, é por isso que nesse exemplo a gente tem aí as pernas saindo do tórax, as asas saindo do tórax, ok? E, por fim, os segmentos em azul formam a regionalização final do corpo, onde geralmente ficam os órgãos vitais, coração, estômago, né? A maior parte dos órgãos e das genitálias, né, das gônadas, ficam, então, nessa região, que a gente chama de abdômen, tá certo? Essa regionalização é dada por fusão, especialização, modificação dos metâmeros. Então, se a gente reparar, vários segmentos na larva foram fundidos e modificados modificados para gerar a cabeça, onde a gente tem a presença de estruturas sensoriais, os olhos, as antenas, aparelho bucal, que vai permitir que esse animal consiga observar, sentir e responder aos estímulos do mundo, tá certo? Como eu falei, no tórax a gente tem os apêndices locomotores e no abdômen os órgãos vitais. A gente pode agrupar e compreender um pouco dos artrópodes de acordo com seus tágmas. Então, por exemplo, nessa imagem, a gente tem um desenho que lembra um gafanhoto, tá certo? Que é um inseto. E insetos, eles apresentam tágmas como cabeça, tórax e abdômen. Lembrando, a cabeça tem os apêndices sensoriais, o tórax, os apêndices locomotores e o abdômen, as vísceras, ok? Isso, então, é a tagmatização característica dos artrópodes. Eles têm três regiões no corpo, cabeça, tórax e abdômen. Em outros grupos, a gente vai ter outro tipo de regionalização do corpo, como, por exemplo, em crustáceos, a gente pode encontrar representantes que tenham cefalotórax e abdômen. Essa estrutura também é encontrada em aranhas e escorpiões, tá certo? O cefalotórax é formado pela fusão da cabeça com o tórax. Por isso, eu coloquei essa imagem colorida com o rosa e o amarelo, pra lembrar que tem as duas regiões do corpo fundidas, tá certo? Então, no cefalotórax, a gente vai encontrar apêndices sensoriais e também de locomoção, ok? E a gente tem o abdômen também, né? Que é onde estão a maior parte das vísceras. Em crustáceos, a gente pode encontrar também apêndices que podem ajudar na locomoção, tá bom? E ainda a gente pode dizer que tem essa terceira forma de regionalização do corpo, encontrada em lacraias e centopeias, né? Que é a cabeça e o tronco. Isso demonstrando que no tronco a gente tem o tórax e o abdômen fundido, sem uma divisão específica de onde tá o apêndice locomotor e onde estão os órgãos viscerais, tá certo? Então, a gente tem basicamente esses três tipos de tágimas, né? Esses três tipos de regionalização do corpo. Cabeça, tórax e abdômen, cujos representantes são insetos. Cefalotórax e abdômen, cujos principais representantes são os crustáceos e as aranhas. E cabeça e tronco, cujos principais representantes são as centopeias, tá bom? Só vou fazer uma pequena observação. Crustáceo tem muitas espécies, muitas mesmo. E dentro do grupo de crustáceo, a gente pode encontrar espécies de animais que tenham cabeça, tórax e abdômen, céfalo, tórax e abdômen e cabeça mais tronco, tá certo? Porque é um grupo muito diverso e que provavelmente tem muita coisa ainda pra ser estudada em termos de organização da classificação. Um dos grandes motivos pelos quais os artrópodes têm imenso sucesso no nosso planeta é a presença de um exoesqueleto quitinoso, que é uma estrutura de sustentação e proteção externa ao corpo. Quem nunca esmagou uma barata e ouviu aquele creque? Aquele creque é exatamente o exoesqueleto se rompendo, se quebrando, né? O exoesqueleto funciona como uma armadura e armaduras realmente podem nos proteger, certo? Então, o exoesqueleto quitinoso nos artrópodes serve principalmente pra proteção do corpo desses animais, entre outras características que nós já vamos falar daqui a pouquinho. O exoesqueleto, ele tem uma composição muito característica. E aí, se a gente fizer um pequeno corte e observar ampliadamente, a gente vai ver que o exoesqueleto é formado por camadas, várias camadas, tá certo? Então, se a gente observar aqui nessa figura, né, nessa figura ampliada do exoesqueleto, a gente tem uma camada de células, essas células são as células do corpo do animal e que produzem o exoesqueleto em si. E aí, se vocês observarem, tem várias camadas fininhas, uma sobreposta à outra, pra formar, então, o exoesqueleto ou cutícula, tá certo? Nos livros, o exoesqueleto também é tratado como cutícula, então seriam sinônimos, ok? A cutícula ou exoesqueleto é formado basicamente por duas camadas distintas, a epicutícula e a procutícula. A epicutícula é essa camada mais externa e a procutícula é uma camada mais grossa e interna que fica em contato com a epiderme, tá certo? A epicutícula, por ser uma camada mais externa, ela vai ter na sua composição proteína e lipídio. Então, proteínas e lipídios vão conferir uma camada extra de proteção contra a perda de água. E a procutícula, ela é formada basicamente de proteína e quitina, lembrando que a quitina é um polissacarídeo, ou seja, é uma molécula do grupo dos açúcares, tá certo? Açúcares estruturais, chamado quitina. Em alguns grupos, como por exemplo os crustáceos, na pró-cutícula a gente pode ter a impregnação de cálcio, ok? O interessante é que o exoesqueleto confere diversas vantagens, motivos pelos quais esses animais têm muito sucesso. Eu vou falar isso várias vezes ao longo dessa aula, porque realmente eles têm muito sucesso. O exoesqueleto pode promover uma proteção física para o corpo desse animal, ou seja, é uma armadura que vai dificultar que o corpo desse animal sofra com impactos externos, certo? Além disso, como é uma armadura, se algum predador vier tentar causar alguma injúria, morder, vai ser um pouco mais difícil, porque essa armadura, o exoesqueleto quitinoso, ele vai conferir uma resistência, tá certo? Então é mais difícil de ser predado. Além disso, lembra que nós falamos agora que o exoesqueleto tem uma camada chamada epicutícula com proteínas e lipídios, que servem para proteger contra a perda de água? É o que a gente fala de proteção osmótica, né? Se os animais em ambiente terrestre, eles tendem a perder muita água para o ambiente. Então, essa proteção do exoesqueleto, ela é, sem sombra de dúvidas, essencial e necessária para a conquista do ambiente terrestre pelos artrópodes. E, além de tudo, essa armadura, ela vai servir como local para inserção de músculos, formando alavanca. E aí a gente pode fazer um parênteses. Nós somos animais vertebrados. Nós temos, como estrutura de sustentação do nosso corpo, um esqueleto ósseo, onde os nossos músculos se ancoram para, então, que a gente possa fazer movimentos. No caso dos artrópodes, que são animais invertebrados, essa posição do músculo para fazer movimento das partes do corpo se dá exatamente no exoesqueleto, formando essas alavancas que permitem, então, movimentos diversos. Mas, também, o exoesqueleto pode trazer desvantagens. Pensa aí, você dentro de uma armadura. Como que seria viver com uma armadura grudada na sua pele? Seria possível crescer? A armadura é uma matéria inorgânica e, portanto, ela não cresce junto com o corpo. Então, a gente pode dizer que uma das desvantagens de possuir um exoesqueleto está exatamente na possibilidade de aumentar de tamanho, crescer, para que, então, o animal possa atingir a vida adulta, o tamanho da vida adulta. Além disso, uma armadura vai dificultar a locomoção, exceto se tiver articulação, certo? Então, uma armadura fixa não permitiria a locomoção. Isso já nos traz que a locomoção só é possível com o exoesqueleto porque há a articulação. Ainda, a gente pode dizer que a ventilação, respiração e a reprodução ficam muito difíceis, já que a armadura forma uma selagem, protege o corpo do animal, mas também impede o contato com o meio externo, o contato da genitália masculina com a genitália feminina. Então, algumas adaptações são necessárias. Então, como, por exemplo, nessa imagem de armadura, se tiver uns furinhos, uns orifícios que permitam a passagem de ar, já vai ajudar na ventilação. E se tiver locais em que haja aberturas para que os gametas masculinos e femininos sejam, pelo menos, deixados no ambiente, já resolve o problema da reprodução. Então, todas essas desvantagens, elas têm soluções dentro do grupo dos artrópodes exatamente para permitir que eles tenham o sucesso que eles têm no nosso planeta. A primeira solução que a gente tem que comentar é sobre a desvantagem do crescimento. Então, se apresentar um exoesqueleto dificulta o crescimento corpóreo, os artrópodes apresentam um processo de troca desse exoesqueleto de tempos em tempos, permitindo, então, que ao trocar de exoesqueleto, eles possam aumentar de volume corporal. Tá certo? Esse processo é chamado de equidise ou muda, e todos os artrópodes passam por esse processo para crescer. Tá certo? O processo de muda ou equidise, ele é complexo, e ele leva um tempo para acontecer, deixando, inclusive, durante esse tempo, um animal um pouco vulnerável a predadores. Tá certo? Vamos entender um pouquinho melhor como acontece o processo de muda ou equidise. Lembrando que, nessa imagem, a gente tem um corte do corpo do animal, dando ênfase à epidérmica, que são as células que produzem o exoesqueleto, e depois a gente tem as camadas do exoesqueleto, a epicutícula, que é uma camada fininha e superficial do exoesqueleto, mais externa, portanto, e depois a gente tem diversas camadas internas que formam a procutícula. E aqui a gente tem a diferenciação de duas regiões da procutícula, uma mais escura e uma mais clara. Percebam que a mais clara, ela invade uma região aqui da mais escura, tá certo? Isso se dá porque a região mais escura, chamada de exocutícula, ou seja, a cutícula ou exoesqueleto mais externa, ela é mais rígida, mais dura. E a endocutícula, que são as camadas mais internas, mais próximas da epidérmica, do exoesqueleto, são mais flexíveis, tá certo? E essa região que a endocutícula invade a exocutícula é chamada de linha de muda. Essa região, então, é mais frágil, ela é um pouco mais flexível, e ela é chamada de linha de muda, que é a região onde o exoesqueleto vai se romper, vai quebrar, para que o animal possa sair de dentro dessa armadura e, então, poder crescer, tá certo? Essa região, então, ela tem um pouco de flexibilidade, tá? Como vai acontecer o processo de equidise? O exoesqueleto fica grudado na epidérmica, tá? Quando o animal começa a crescer, essas células da epidérmica começam a se multiplicar, e começam, então, a aumentar em número. Conforme elas vão aumentando em número e vão crescendo, há um estímulo hormonal, e aí há a produção de um hormônio chamado equidisona. Esse hormônio vai estimular a produção de um líquido chamado fluido de muda, que é um líquido que contém várias enzimas que vão começar a quebrar as moléculas presentes na endocutícula, que são essas camadas de exoesqueleto que ficam grudadas na epiderme. Conforme essas enzimas vão agindo, essas moléculas vão, então, fazendo parte de um líquido, que é esse fluido, tá certo? E descola o exoesqueleto da epiderme. O bicho ainda tá dentro do exoesqueleto, mas esse exoesqueleto já não está mais grudado, não está mais colado à sua epiderme, tá certo? E aí, durante um tempo, o animal cresce e vai, então, com o fluido de muda, digerindo as moléculas da endocutícula. E aí, como vocês podem ver aqui nessa etapa, o animal está crescendo e já está produzindo uma nova camada de exoesqueleto. Ainda está toda esmagadinha, porque está dentro de uma armadura pequena, tá certo? Conforme o animal vai crescendo, o fluido de muda vai, então, quebrando toda a região da endocutícula, até que ela é totalmente eliminada. Quando ela é totalmente eliminada, o processo de crescimento das células e do próprio novo exoesqueleto que está sendo produzido vai gerando uma pressão e uma força que é capaz de romper essa região que tem uma camada muito fina de exoesqueleto. E, portanto, a força exercida pelo corpo do animal nessa região é possível que ela se rompa, tá certo? E é por conta desse processo de muda que os animais artrópodes conseguem trocar o seu exoesqueleto. Com isso, gente, a gente pode visualizar o padrão de crescimento dos artrópodes em um gráfico. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem o eixo ilustrando o tamanho do corpo. Então, aqui seria o zero e aqui o tamanho maior que zero, né? Vai crescendo o tamanho do corpo. E aqui o eixo do tempo. O tempo zero, né? E o tempo ao longo da vida desse animal. E aqui a gente tem o padrão de crescimento dos artrópodes, tá certo? A gente tem um padrão que lembra uma escada que é o crescimento aparente dos artrópodes. Ou seja, parece que o artrópode ele fica com um tamanho constante durante um tempo. Até que ele chega no momento da muda. Aí ele troca de exoesqueleto e aparentemente muito rápido ele cresce. E aí segue o ciclo por quantas vezes ele for crescer ao longo da sua vida. Então, o padrão de crescimento dos artrópodes aparente é em forma de escada. Tá certo? No entanto, o crescimento real, ele é... São essas ondinhas. Na verdade, durante o tempo que o animal que antecede a muda e até a muda terminar, ele tá em crescimento. Só que um crescimento dentro de um exoesqueleto. A gente não consegue observar. A gente só observa esse crescimento a partir do momento da muda. Tá certo? E depois ele fica com esse aspecto de constância. Tá bom? Só no momento da muda que esse animal não cresce. Porque ali existem vários processos acontecendo. E nesse período de tempo que pode levar horas, até alguns dias, né? Ele não vai crescer. Ou seja, o número de células e o volume das células não vai ser alterado. Ok? E aí, comparativamente falando, os outros animais que não são artrópodes, eles têm um crescimento no formato de curva, né? Cresce e se estabiliza. Tá certo? O que a gente tem em artrópode, né? E pode ser observado, é que depois que ele abandona o exoesqueleto, a sensação que dá é que ele aumentou de volume muito rapidamente, né? Como a gente pode observar aqui nesse GIF. Mas, se a gente analisar esse gráfico, a gente vai entender que durante todo o tempo que ele tava dentro desse exoesqueleto, esse animal tava crescendo, mas, a gente tem essa sensação por conta da troca do exoesqueleto. Então, em artrópodes, a gente vai ter o crescimento real e o crescimento aparente, tá bom? O exoesqueleto tem ainda, né, como desvantagem a locomoção. Mas, como a gente já falou e como o próprio nome do filo nos dá a dica, né? A solução pra desvantagem da locomoção na presença do exoesqueleto é exatamente a possibilidade de articulação no corpo. Então, as pernas, né, em todos os apêndices, tem vários segmentos e todos eles são articulados, permitindo uma variedade de movimentos gigantesca. O que permite que esses animais consigam correr, né, e consigam explorar o ambiente de diversas formas distintas. É interessante a gente saber que essas articulações são formadas por placas do exoesqueleto com diferença de rigidez. Então, a gente vai ter, né, na região da articulação, uma placa rígida associada a uma membrana mais flexível associada a uma outra placa mais rígida. É por conta da presença dessa membrana articular que existe a possibilidade, né, de movimentação, tá bom? Então, as membranas articulares são essenciais pra que os animais artrópodes possam ter os seus movimentos efetivados, tá certo? Se a gente observar aqui nessa imagem, né, esse é um escorpião, vocês estão vendo que ele tá bem inchado, provavelmente, né, ou ele comeu muito, ou é uma fêmea que tá com uns filhotes dentro do seu corpo, tá bom? E aí, a possibilidade de expandir o corpo se dá também pela presença dessa membrana articular, tá bom? Isso pode ser bastante visualizado aqui, né? Então, as camadas mais rígidas estão aqui, né, mais escura, e a membrana articular mais branca, porque ela é mais flexível, permite, então, essa flexibilidade no corpo dos artrópodes, tá certo? Se a gente fizer um corte no corpo dos artrópodes e observar o corpo por dentro, a gente vai ter mais ou menos essa visualização, se for mais ou menos no meio, né? Então, a gente vai ver a placa do exoesqueleto, os músculos, o trato digestivo, tá certo? E aqui a gente tem os apêndices. Lembrando que os apêndices também têm, né, exoesqueleto por fora e por dentro vai ter os músculos, ok? Aqui a gente tem a representação, né, os músculos ancorados, fixos na placa do exoesqueleto e, né, sendo ancorados ou em outra placa do exoesqueleto da mesma região do corpo ou em algum apêndice, tá? Esse músculo, né, que tá indo pra dentro do apêndice vai permitir o movimento desse apêndice, nesse caso a perna, e esse músculo aqui que tá conectado no próprio segmento corpóreo vai permitir, então, que o animal tenha uma movimentação, né, do corpo, tipo pra cima e pra baixo, ok? É interessante que a gente saiba que a parede corporal dos artrópodes formada pelo exoesqueleto é formado por placas. Então, a gente vai ter diferentes placas. A placa dorsal, chamada de tergito, as placas laterais, chamadas de pleurito, e as placas ventrais, chamadas de externito, tá certo? Então, a placa dorsal, ventral e a lateral, elas conseguem se movimentar por conta desses músculos que eu falei, né? Esse movimento é dado por conta da presença desses músculos, ok? Pra trocas gasosas, os artrópodes têm várias soluções. Então, a gente pode citar os animais aquáticos, como, por exemplo, os camarões, né, os caranguejos, eles apresentam brânquias, que são estruturas filamentares que se associam a canais sanguíneos. Então, o sangue passa na região da brânquia, onde há troca, né, de gás carbônico e oxigênio, permitindo a oxigenação do sangue, e aí o sangue consegue levar oxigênio para os tecidos de todo o corpo do animal, tá certo? Os animais terrestres, eles podem apresentar traqueias ou pulmões foliáceos. Os insetos apresentam traqueias, que é um sistema de tubos que se conecta com o meio externo através de orifícios, geralmente, né, observados na região do abdômen, tá bom? Principalmente na região do abdômen. E aí, esses orifícios para dentro do corpo dão origem a tubos que levam, né, as trocas gasosas direto aos tecidos do corpo. Então, os animais que apresentam traqueias, eles não vão ter trocas gasosas com as células do sangue, ok? Porque as trocas gasosas acontecem diretamente nos tecidos. E os pulmões foliáceos que estão presentes em aranhas, em algumas espécies de aranhas, que também são terrestres, né, que é a, seria a invaginação do exoesqueleto em determinadas regiões que também tem um orifício, mas, diferindo aí das traqueias, vai apresentar, né, fluxo sanguíneo numa região, permitindo, então, a troca dos gases nessa estrutura, né, e aí é o sangue que carrega, são as células do sangue que vão carregar o oxigênio para todos os demais tecidos, tá certo? Animais aquáticos geralmente apresentam brânquias, nesse estilo que a gente comentou. Animais terrestres apresentam traqueias, e aí a gente tem os maiores representantes, né, os insetos e também os miriápodes, que são as centopeias, as lacraias. E algumas espécies de aranhas e escorpiões também vão apresentar traqueias, tá bom? Já os pulmões foliáceos são encontrados em algumas espécies de aranhas e escorpiões, tá bom? O sistema digestório dos artrópodes é um tubo completo, ou seja, apresenta boquianos, e aqui a gente tem uma representação bem generalizada de um corpo de artrópoda, só para a gente mostrar que há uma diferenciação das partes do sistema digestório, né? Então a gente tem a boca como primeira abertura, por onde entra o alimento, um tubo que se especializa para a digestão, e uma abertura para a saída dos excrementos, ou seja, os restos alimentares, que vai sair pelo ânus, ok? O sistema digestório dos artrópodes, ele é dividido em três partes, o estomodeu, o intestino médio e o proctodeu. O estomodeu é a região anterior do sistema digestório dos artrópodes. Ele é responsável pela ingestão, trituração e armazenamento do alimento. Dependendo do grupo, né, de artrópode, ele pode precisar de especializações nessa região, tendo diferenciação, por exemplo, em papo, moela, que são estruturas do estomodeu especializadas na maceração e no armazenamento, tá certo? Depois a gente vai ter o intestino médio, que é geralmente a parte maior do sistema digestório do animal, porque é responsável pela digestão e secreção de enzimas. Então quanto maior essa extensão, mais o alimento pode ser aproveitado, digerido, tá certo? E por fim existe a região final, né, que forma o reto, ou o proctodeu, que é a região onde há absorção de águas e há produção de fezes, tá certo? Reparem que o estomodeu e o proctodeu estão com a mesma cor e o intestino médio tá com uma cor diferente aqui nesse meu esquema. Isso se deve à origem do tecido que permitiu a formação dessas partes do sistema digestório. O estomodeu e o proctodeu são derivados dos tecidos ectodérmicos lá no desenvolvimento embrionário, tá certo? E portanto, eles são revestidos por exoesqueleto. Se eles são revestidos por exoesqueleto, a gente não pode esquecer que pra o animal crescer precisa ter troca do exoesqueleto, precisa ter o abandono desse exoesqueleto pra poder crescer um exoesqueleto novo, né, maior. Então, essas regiões também sofrem muda ou equidize, tá certo? É interessante dizer que essas regiões também elas ficam protegidas com a presença do exoesqueleto, uma vez que na alimentação, né, as partículas muito grandes ingeridas pela boca podem causar alguma injúria nos tecidos do estomodeu e também, né, na formação de fezes. Então, essas duas regiões ficam protegidas pelo exoesqueleto. Os artrópodes têm sistema circulatório do tipo aberto. A gente diz que a circulação é aberta. Por quê? Eles apresentam um coração que é dorsal, né, o coração fica na região dorsal do corpo e ele apresenta vasos que levam o sangue do coração para os diversos tecidos do corpo. Só que não há vasos que carreguem o sangue dos tecidos de volta ao coração. Por isso que a gente chama de circulação aberta. Mas, então, como o sangue retorna ao coração? O coração dos artrópodes apresenta pequenos ósteos que são buraquinhos, certo? Quando o coração está cheio de sangue, quando o coração contrai, ele libera o sangue para os vasos. E aí o sangue chega nos tecidos. O sangue é recolhido numa cavidade do corpo e quando o coração que estava contraído volta a se expandir, por uma diferença de pressão, o líquido que está presente nessa cavidade consegue, então, entrar no coração dos artrópodes. Tá certo? Então, a circulação nos artrópodes é aberta. diferente do que aconteceu, por exemplo, lá em Anélida, né? São as minhocas, que a circulação é toda feita dentro de vasos. O sangue percorre dentro do coração e chega nos tecidos através de vasos e volta para o coração através de vasos. Tá certo? Com relação à excreção e à osmoregulação do corpo, os artrópodes têm diversas estratégias. Então, a gente precisa lembrar que as excretas são compostos nitrogenados que seriam tóxicos se mantidos dentro do corpo do animal. Então, o animal precisa ter estratégias para liberar essas toxinas evitando ao máximo a perda de água. A amônia é o composto nitrogenado mais tóxico que existe e precisa ser rapidamente eliminado pelo corpo do animal. Ou então, ele precisa ser transformado em um componente um pouco menos tóxico para poder ser armazenado em alguma estrutura do sistema excretor. Tá certo? Então, animais de corpo muito pequeno e que vivem em ambientes aquáticos conseguem eliminar a amônia rapidamente através das membranas articulares. Tá certo? Animais aquáticos costumam eliminar a amônia mesmo porque eles estão em um ambiente aquático e aí eles não perdem água. mas além disso a gente também tem estruturas diferentes que fazem então a coleta dessas toxinas no sangue dos artrópodes. Então, por exemplo, muitos crustáceos como lagostas e camarões a gente vai ter uma estrutura chamada glândula verde. Tá certo? A glândula verde é uma glândula formada e são sáculos cegos originados do celoma que vão ter na sua estrutura uma região que é a câmara glandular, um tubo excretor e a bexiga que tem um poro para a eliminação das excretas nitrogenadas que na verdade é a urina que fica armazenada aqui dentro. No caso dos crustáceos eles conseguem eliminar a amônia mesmo fazendo uma mesmo armazenando por um tempo porque eles estão em um ambiente aquático. No caso dos crustáceos a abertura da bexiga ela pode estar presente na base das antenas na base das maxilas na base das coxas certo? Vai depender do grupo ok? Não é só em crustáceos que a gente tem a presença dessas glândulas tá bom? Mas é só nos crustáceos que elas são chamadas de glândulas verdes. Essas glândulas também podem ser encontradas em representantes do grupo das aranhas dos escorpiões só que as aberturas da bexiga são sempre nas coxas então a gente chama de glândulas coxais. Em artrópodes como os insetos centopeias lacraias e algumas espécies de aranhas escorpiões que estão extremamente adaptados ao ambiente terrestre nós vamos encontrar um órgão especial chamado túbulos de malpigue os túbulos de malpigue são evaginações cegas do intestino ou seja aqui nessa imagem a gente pode observar o túbulo digestório e nessa região aqui em verde túbulos de malpigue que ficam anexados na região do intestino mas ao final do sistema digestório esses túbulos cegos ficam então em contato com a hemolinfa que é o sangue dos artrópodes capturam as excretas nitrogenadas e direcionam as excretas nitrogenadas para a cavidade intestinal dentro então do intestino exatamente onde está sendo formado o bolo fecal e aí as excretas nitrogenadas são eliminadas pelo ânus junto com as fezes certo? no caso dos insetos das lacraias né a eliminação das excretas se dá através do ácido úrico então eles transformam a amônia em uma molécula menos solúvel que é o ácido úrico para evitar a perda de água já no caso das aranhas e dos escorpiões além do ácido úrico eles podem excretar a guanina que é um ácido nucleico tá certo? é muito comum então entre as aranhas e os escorpiões a principal excreta ser a guanina tá certo? com relação ao sistema nervoso os artrópodes têm cérebros bem desenvolvidos tá certo? e eles têm um cordão nervoso ventral então eles eles têm um cérebro né um cordão que circunda a região do sistema digestivo o esôfago aqui nesse local e depois eles têm cordão nervoso ventral ganglionar tá certo? que vai então fazer enervação de todo o corpo dos artrópodes a gente pode destacar aí né que existem dois tipos de cérebro dentro de artrópodes um com três partes e outro com duas partes o cérebro com três partes ele é encontrado em insetos crustáceos e miriápos certo? e o com duas partes é encontrado em aranhas escorpiões tá bom? as regiões do cérebro elas são parecidas e têm funções parecidas tá bom? essa região inicial aqui em destaque verde é o protocérebro é um gânglio que tem aí a função de enervar os olhos olhos compostos olhos simples então essa é a região do cérebro responsável pelos olhos depois a gente tem nos dois tipos de cérebro em comum uma região posterior chamada de tritocérebro tá certo? o tritocérebro ele é responsável por enervar aí o trato gastrointestinal né? em todos os grupos de artrópodes e no grupo dos crustáceos também existe a enervação de um segundo par de antena porque nos crustáceos eles têm dois pares de antena tá bom? e nos insetos crustáceos e miriápodes a gente vai ter um lóbulo mediano no cérebro chamado de deuterocérebro que é responsável pela enervação da antena agora reparem bem né? insetos crustáceos e miriápodes se você olhar aqui na própria imagem todos eles têm antenas mas aranhas escorpiões não têm antenas e é só por isso que tem essa diferenciação nos gânglios cerebrais de artrópodes tá certo? um cérebro com três lóbulos ocorre apenas em animais com antenas e com dois lóbulos apenas em animais quelicerados que são as aranhas escorpiões e carrapatos tá bom? a gente não pode deixar de mencionar que os olhos em artrópodes são realmente fascinantes né? nós temos os olhos compostos né? vou deixar um vídeo pra vocês terem noção de como é a visualização como as moscas animais artrópodes com olhos compostos enxergam se vocês tiverem curiosidade tá certo? mas também existem olhos simples como por exemplo os olhos das aranhas tá bom? eles formam imagens tá bom? mas a resolução dessas imagens não necessariamente é excelente tá bom? além disso em insetos a gente vai ter também a presença de ocelos que são olhos simples mas que não formam imagens eles apenas capturam comprimento de luz e aí eles dão uma noção pro inseto se é dia ou noite se o dia é longo ou curto tá bom? e aí mais uma coisa interessante da gente falar é sobre a reprodução e desenvolvimento ontogenético em artrópode geralmente em artrópode os animais são dióicos ou seja existem machos e fêmeas tá? que precisam se encontrar pra realizar a cópula a cópula pode ter fertilização interna ou externa tá? e eles têm diversas estratégias alguns cuidam da prole ou seja dos seus filhotes e outros colocam seus ovos e os deixam à sorte tá bom? com relação ao desenvolvimento ontogenético ou seja com relação ao desenvolvimento do ciclo de vida de um indivíduo que vai do ovo até a sua vida adulta tá? nós temos muitas estratégias dentro de artrópodes né? então comparativamente falando eu trouxe aqui a ilustração de três ciclos que ocorrem em insetos tá bom? então aqui no primeiro ciclo a gente tem o ovo do qual emerge um indivíduo jovem pequenininho que cresce trocando o exoesqueleto a cada etapa de crescimento através da muda ou equidize até se tornar um adulto a diferença entre o adulto e os jovens é que o adulto tem as gônodas ou seja o aparelho reprodutor maduro ele tá pronto pra se reproduzir nessa etapa tá certo? mas em termos morfológicos ele é muito parecido né? desde que ele sai do ovo até chegar à fase adulta tá certo? nos insetos a gente chama esse tipo de ciclo né? esse tipo de desenvolvimento ontogenético de ametábulo que significa sem transformação tá bom? um segundo tipo de desenvolvimento ontogenético é esse ilustrado aqui em B tá certo? do ovo nasce aqui né? um gafanhotinho pequenininho que vai crescendo e trocando de exoesqueleto até se tornar adulto agora aqui é interessante a gente reparar numa diferença o adulto tem asa e o indivíduo jovem não então nesse tipo de desenvolvimento ontogenético ilustrado aqui em B a gente vai ter essa diferenciação tá bom? e aí aqui a gente tem o que a gente chama de metamorfose incompleta o indivíduo jovem é muito parecido até com o indivíduo adulto mas além do indivíduo adulto ter os órgãos reprodutores amadurecidos tá? ele também vai ter a presença da asa ok? e aí a gente chama esse tipo de desenvolvimento de N-metábulo que significa mudança incompleta ou pela metade tá bom? é interessante notar aqui né? que a asa desse animal ela cresce do lado de fora do corpo ao longo das trocas de exoesqueleto então aqui não tinha asinha mas aqui começa a ter um toquinho de asa esse toco de asa começa a crescer tá vendo aqui ó começa a crescer e ele vai se desenvolvendo até que na última etapa quando ele se torna adulto a asa já está totalmente desenvolvida tá certo? nesse estágio adulto não há mais crescimento então é a última vez que ele troca de exoesqueleto é nessa etapa tá certo? e por fim a gente tem um terceiro tipo de desenvolvimento ontogenético que promove uma total transformação do corpo então a gente tem o ovo um indivíduo jovem um indivíduo jovem que cresce um pouquinho cresce um pouquinho e que se transforma completamente pra chegar no adulto tá certo? esse desenvolvimento ontogenético é chamado de holometábulo holo significa inteiro o metábulo é mudança mudança completa metamorfose completa tá certo? então nos insetos né aqui ilustrados como o coleóptera são os besouros a gente tem o ovo larvas estágios larvais que vão passar por uma transformação né então a larva se transforma em uma pupa onde acontecem muitas transformações tá certo? até o desenvolvimento das asas desses animais tá bom? então aqui as asas estão sendo desenvolvidas já dentro da larva por dentro do corpo do animal dentro desse exoesqueleto aqui tá certo? e aí a gente tem esses três tipos de desenvolvimento em artrópole tá bom? é muito comum esse tipo aqui né o ametábulo mas também é bastante comum a metamorfose tá bom? e aí por fim nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos dentro de artrópoda a gente tem o subfilo quelicerata são os quelicerados que são as aranhas escorpiões que vão apresentar na região do cefalotórex uma estrutura né associada à boca desses animais que é a quelícera aqui nessa aranha né a quelícera ela tem duas partes uma que conecta com o cefalotórex e uma outra que parece uma garra no caso das aranhas essa estrutura serve pra inoplo no caso das aranhas essa estrutura serve pra inoplar peçonha uma substância tóxica que vai causar paralisia da sua presa pra que ela possa então se alimentar essas toxinas também podem ser usadas pra defesa né e no caso se nós formos picados por aranhas né é essa estrutura que penetra os nossos tecidos e a substância que ela deixa nos nossos tecidos pode causar uma injúria chegando até a necrosar tecidos tá bom e a gente também tem os subfilos hexápoda miriápoda e crustácea os hexápoda miriápoda e crustácea também são também formam um grupo mandibulado tá certo eles tem na região da cabeça ou do cefalotórex né no caso de algumas espécies de crustáceo a mandíbula que serve geralmente pra macerar alimentos ou pra manipular estruturas pra formar ninhos né pra se defender enfim tá certo os hexápoda são os artrópodes que tem três pares de pernas e por isso hexapoda poda de pés né hexa seis seis pés três pares de pernas os miriápoda são os animais que tem mil pés né são as centopeias e as lacaias e os crustácea que são os animais que tem o exoesqueleto incrustado de carbonato de cálcio tá certo mas a gente fala um pouco mais sobre eles na próxima aula o IFS Online agradece sua presença te vejo na próxima aula até mais e aí e aí e aí